Música Bom galera, a nova empresa patrocinadora aí do canal é a Ideal Host Os primeiros links da descrição vão te levar aqui no site Se você também quer abrir seu servidor ou hospedar um site Entra aí na Ideal Host e você vai estar encontrando os melhores preços com a maior qualidade As VPS daqui tem proteção de DOS, então ela não vai cair com ataque Os preços são bem acessíveis para quem não quer gastar muito O atendimento online é bem rápido, dentro de 3 minutos eles te respondem Tem também o suporte de tickets que eles respondem dentro de 48 horas E o servidor aí está hospedado na Ideal Host, está com uma grande qualidade, o ping bem baixo Então se você também quer abrir seu servidor e quer que eu gravo no seu server Abre aqui na Ideal Host, primeiro link da descrição Tem aqui também o WhatsApp para contato, e-mail, tudo E vou deixar tudo aí na descrição Então fiquem aí com o vídeo, valeu, é nóis Zumbi lá perto, eles estão lá perto Uhum Com de moto Acho que eu até já sei onde eles estão Olha lá o zumbi lá, eu acho que ele está em cima desse prédio amarelo Sei que você vai montar o ele agora Vai lá e monta então, tinha um motor lá na porta Cuidado, só não morre Tiro R Em cima do prédio, eu falei Não, é aqui comigo Ah, é com tu então vai Matei Boa Boa caramba, boa, boa O carro está aqui Boa, boa, boa Tem outro ainda Vou pegar o carro deles GG Trouxão Brinca 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 Peguei o carro, é nóis Brinca Trouxão Brinca Pensando que aqui é o que Desculpa, desculpa Goste que não matou você Tiro Da direita, da direita Foi aqui, ó Aqui atrás, aqui atrás Ah Ah, fui eu que te matei Matei Boa, boa, boa Mano, eu te matei no lag, velho Relaxa, relaxa, relaxa Danada Matou ele, tá bom Tem mais, tem mais Cuidado, cuidado Concentra Achei Boa caramba Que isso, Goste Corre não, filha da puta Tem outro Adulho E moi É muito Holly É muito Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Boa, 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 boa. Cara, esse cara tá morrendo pra cara pra tu, Goshi. Mano, olha lá, olha lá, tá vindo de moto. Toma. Deixa eu pular, deixa eu pular. Pular o quê? A moto tá vazia, fi, eu matei. Onde? Ué, em cima da moto. Você matou quem? O Veno. Caralho, porra. Vai, não tava chamando nós? Fala aí, Goshi, vai, não tava chamando. É, chama agora, fi. Bora. Olha lá, esse aí é humilde, mano. Ô, salve aí pro Veno, mano. O Veno é humilde. Mano, eu não quero a moto dele, não. Deixa a moto dele aqui, vai. O cara foi humildão, vai. Bota lá no canto, lá, Goshi. Bota lá no canto, lá. Pronto, eu deixei a moto dele ali, falei pra ele. Uhum. O cara tomou um prejuízo na bunda, velho. Pra largar de ser trouxa. Caralho, ele falou, fazendo emboscada aqui, que emboscada, fi. Emboscada nós que fez, ele achou que nós tínhamos dentro da base e tomou no cu. Ai, cara. Olha a porta da base, ele fez. Foi uma barreira pra nós sair pegando cover, fi. Ah, eu vou fazer emboscada, pegar a tênis e pôr da porta da base do cara. Além dele ser mapper do servidor, agora ele é mapper da nossa base também. Achei outro. Chegando. Matei. É o Veno, mano. Para, Goshi. Tô perseguindo. Caralho, vai tomar no cu. Porra. Fala que eu pude pegar minha moto. É, desisti. Eu falei a moto. Vem, 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 cara. Tem mais, cara. Eu matei só um. Ih, eu deixei. Ah, olha ele, olha ele. Olha ele. Fudeu. Pousou no hospital. Tiro. Cuidado. R7. Eita, tem cara no hospital. Explosão do L. No. Que isso? Tiro na porta do hospital também. Tô chegando. Ou é lá em cima? É lá em cima. Caralho. Que isso, mano? É em cima, Goshi. Nem vai. Só tem sniper, mano. Os caras campeirando. Você caiu. Caiu. É você, G17, né? Não. Isso, isso, isso. Tô subindo. Subindo com você. Ih. Ah, sério? O cara trollou. Trouxa. Trouxa. Goshi. Ah. Sabe aquele estacionamentozinho do lado do coisa lá? Já matei os dois, Python. Tem outro, tem outro. Matei dois, Python. Tem três. Tem três, Goshi. Achei. Trouxa. Ah, não, Goshi. Sai. Sai do céu, Goshi. Anda, 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 anda. Não, não, não. Se for pra jogar assim, eu não vou jogar, não. Sai, sai, sai. Quer que te busque? Cadê o Goshi antes? Que morri e dava o rei de série de série. Xingava até eu. Não quero mais, não, velho. Nossa, eu não tenho arma, velho. Que merda, mano. Ih, vou morrer pra G17. Matei um. Boa! Eu tenho visão do outro, mano. Explugiu o carro do maluco. Só pra ele não pegar. Tem um ali. Ajuda, ajuda, Dante. Tu tá perto. Vou dar a volta, vou dar a volta. Tem corpo full aí. Lutia daqui. Não, o cara pegou tudo. O cara pegou tudo. Tem um cara lá. Não pegou não, mano. Não pegou não. Ele tava nos corpos, Goshi. Eu vi, eu tava do lado dele. Mano, é quatro corpos que tem lá. Ali, ó, paraquedas. Ih, R7. Morri. E aí, ó. E aí, ó.